Visão rapaziada, mais um vídeo aí pra você, mano Já deixa o like, se inscreve no canal, tá ligado? Se você for novo no canal, mano, já chega Deixando aquele like e se inscreve Porque é muito importante pra nós, tá ligado? E bem-vindo aí pra você que for novo Não esquece de me seguir no Insta Que tá passando aqui na tela, que eu postei um vídeo esses dias E vou postar outro hoje Ou amanhã, então já brota lá Que vai ser muito importante pra mim, tamo junto E curte o vídeo aí que tá brabo, é nóis Essa parte aqui Esse é o 24 marcado Vem pra direita Vem 50 no barracão Barracão não, não é barracão Largadeta? Largadeta? Não, é, tem embaixo e tem na barraca Tem que pegar essa barracinha no JGB Calma Cadê ele? Tem aqui comigo, peraí Tem aqui comigo Tem aqui comigo Vou cair, velho, se eu não achar aqui Ele correu Ah, vai aqui, lançar a barracão, mas cala aí Tem um cara full direita Não, 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 não Não, não, não Tem um cara full direita Olha que merda, pendei Olha que last time eu entro aí, mano Tomei o terminal Tomei da esquerda O cara fazendo lançar papo aqui em mim Tem cara em cima Não sei onde, de algum osso de cima Ih, tô meio de cima aqui Inimigo à vista É muito cara aqui Tem um aqui em mim Marcou o passo Marcou Vou deitar um Marcado Vou deitar um Matei um time aqui Que era dois caras Cara, que doideira, mulher Caralho, que doido no pé, mano Me jogar em cima ainda? Tem Vem em cima aqui Me jogar aqui Joguei aqui Tá jogando na loja, na loja, na loja Então Mais um Mais um 130 Mais um Mais um Mais um Mais um Eu tenho arma aqui, sério? Que isso? Caralho, isso maluco, né, moleque? Por que que eu fiz isso? Ah To caindo no drop aqui, velho Vem em ganho Não vou dar lá, cara Eu vou dar lá 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 Ah, rapaziada Pega a visão 74% das pessoas aí Que assistem o vídeo Todos os dias no meu canal Não é inscrito, mano Então já se inscreve aí, tá ligado? Se você não for inscrito E vamos diminuir Essa porcentagem aí Tamo junto Ah, cara De cima da esquerda Já look O meio dele O poder tá um O poder tá marcado 382 do outro Tá ligado Não é inscrito Não é inscrito Ah, eu já relogia com o fogueiro Tenta e tento Falei Tenta e tento O que é isso? O que é isso? Tem aqui Tenta e tem aqui O que é isso? Tem aqui Tem que vocês estejam lá E... Eles devem estar em cemitério da Fonte Resinante 24 rios, se salvar a gente já saco foi lá. Sabe filha. Tá fechando ninguém aqui. Fazer o gelo. Guarda a pistola. Ai ai ai. Salvaram. Tinha 24 agora tem 26. Salvaram aqui em submarino. Eu acho que ele é back. De um submarino aqui do nada. Tem cara submarino na tua reta. Nessas caixas aqui. Tem ninguém com a vista. 180. 180 vezes. 180 é doido. Se tu tivesse um gelo doitavo mais né. Já e o loja tá? Aham. Tá longe, não é longe. Tá longe. 150 é doido. Tem cara lá em baixo. Esse cara foi ele. Já salvaram aqui não. Vem, que moeda? Ah, eu dropa ai. 2-0 já. Dropa aqui. Tem 600 moedas. Tem você. Tem gente aqui, não é longe. Tem uma vez mais. Tem uma vez mais. Tem uma vez mais. Tem uma vez mais. Tem um incremento né. Da onde eu tô não vai não. Ele deve estar celeiro ou pedra da direita aqui. Se morra aí. Mas tá onde? Matou, né? Tá até de marro, por favor. Ah, e tem cara no morro, velho. Morro do 15, onde está marcado o meu bagulho. Sentem tento. Ah, que mal de tiro, velho. Tem marca ou passa em vocês, né? Boa, o outro toma 180. Tem em cima da... Não sei onde é essa guarita. Ah, moleque, nós mata, mata e tem 26 mil sempre. Como pode? Assim que é bom. Esse bagulho aí foi muito bom. Troca confetividade todo mundo do jogo. Imagina como é que tá naquilada se fosse o caso. Imagina. Carga aí, isso é um draco. Liberada. Boa... Eu acho que ele não é nem mesmo. O prazinho! Juizade! A cara é nada de inимilante dá-te Um tiro de iníilante E dai? Marcou o passo em... Marcou o passo em tudo Tem que ter patô da esquerda... Metê até a esquerda Não tiro, tiro marcado O que é? O que é isso? E aí, abre comigo aí de vez. Vou pegar, é. Marcou o cara aí no fogo. Acho que marcou... Não, marcou, passou. Pegou o bagulho de gancho, velho? Pegou, né? Pegou assim. Pegou. 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 Pegou na esquerda. Pegou. Pegou embaixo ou ninguém aqui, velho? Não, não, não. Tem um? Ele tá mirando pra baixo, velho. Não, 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 não. Tem um na frente. Eu estou na preta aqui, velho. Tem um na frente. Tem um na esquerda? Ah, vi, vi, vi. Inimigo à vista. É dois ali, ó. Não tem nem renda aí, velho. É dois, é dois. Não tava aqui, velho. Que isso, mulher? Não tava. Eles vão jogar pra esquerda aí, né? 210 aqui. Vou deitar eles. Inimigo à vista, não. Pega sai, Pedro. Pega sai, Pedro. Tem espetinho aqui, velho. Eles não passaram por aqui, mano. Do onde a gente veio. Tem mais um, hein? Tá com o tiro. Não for o pé, hein? Deixa eu ver. Tem gancho aí, Axel? Tô, tô conseguindo com o gancho. Ai, plataforma do espirinho aí, velho. Muito caralho aqui. Procado. Tem cara que vai mexer, velho. Tirou um pau, ó. Que isso? Li, look. Ué, liu, merda. Que bom, feio. A merda que ia dar. Então? Tá outra, tá outra. Tá tranquilo. 114 marcados. Deve ter marcado aí. Tem mais... 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 Ah, eu não acredito. Vai, Axel. Valeu. Vai, Axel. Tem mais... Tem mais da... Tomei do 165. Da casinha do 165, velho. Pega, FG. Vem, vem, vem. Acho que tá andando bagulho aqui, filho. Não vai abrir não, eu acho. Tá tentando. Tá tentando. Subindo, subindo. Vem, vem, vem. Vai vir. 162. Pode ser. Embaixo de nós, na direita. Acho que tem aqui, cara. Tá já, tenta ir gravar. Detão, detão. Detão embaixo de nós aqui, velho. É três, é três, é três, é três. Vai, detão. Eu tiro aqui comigo. Tá faltando. Ele deve tá aqui, apura aí. Inimigo à vista. Tava na esquerda mesmo aí, velho. Tô zero, machimento. O mais pra velho. É salvado, salvou, velho, salvou. Olha pra cima, velho. Salvou. Tenta e tenta. Não tá contando mais tiro não, velho. Tá certo, velho. Pra velho, eu acho. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Um tiro. Achou deürü. Um tiro, um tiro. Quanto tempo, metombô. O que é o ideal? 3,4